Gente, hoje eu vou falar sobre jejum e jejum é uma estratégia tão interessante com inúmeros benefícios e vem sendo praticado por motivos culturais e religiosos por várias culturas ao redor do mundo por milhares de anos, né? Então, óbvio que a parte do benefício espiritual, que é individual de cada um, existe um benefício muito grande, vários benefícios bioquímicos, físicos, né? É dito que o americano e o brasileiro, eu imagino que seja provavelmente a mesma coisa, come de 15 a 16 horas por dia. Isso significa que o corpo não tem um segundo sequer pra ter um descanso, pra limpar os produtos do metabolismo, pra seu sistema digestório ter um descanso, né? Fazer uma limpeza, fazer uma detoxificação. Então, de 12 a 13 horas por dia, a gente não deveria estar comendo. Isso é pra todo mundo que é saudável, tá? Todo mundo. Claro que quem tem certas condições tem que primeiro tratar pra depois fazer isso, mas isso é uma coisa que tem que fazer todo dia e pra sempre. Ninguém é pra estar comendo mais de 12 horas por dia, tá? Então, se você não consegue, ai não, eu começo a tremer, no meio da noite, se eu não comer um lanche, sei lá, às 10, às 11, à meia-noite, eu acordo durante a noite morrendo. O que que acontece? É porque a sua mitocôndria está mimada. Você mimou ela e ela não consegue converter do metabolismo da glicose pra metabolismo de gordura, com facilidade, né? E aí, sim, a sua glicemia cai, porque ela não consegue fornecer. Então, você não está metabolicamente flexível e não tem problema. É só você começar a antecipar esse lanchinho aos poucos, tá? E trocar a qualidade do alimento que você está comendo antes de dormir. Conversa com o profissional. Isso aí é um ajuste simples, tá? Pra você comer certas coisas que vão manter a sua glicemia um pouquinho mais estável durante a noite, pra você não sofrer de nenhuma hipoglicemia, nenhum sintoma, dor de cabeça, alguma coisa assim. Mas é pra todo mundo conseguir fazer de 12 a 13 horas. Inclusive, porque o homem primitivo não acordava e já tinha comida na mesa, ou abria a geladeira e tinha comida. Ele tinha que sair, ir procurar, ir pescar, ir, né, buscar fruta, enfim, caçar. Então, nosso corpo foi desenhado pra isso, tá? Então, a noite tá escuro, não é pra comer mais. Mais que 13 horas. Então, de 12 a 13 horas todo mundo tem que fazer. Mais que 13 horas já é jejum. E aí, jejum é o quê? É uma estratégia pra você ativar certos mecanismos protetivos de detoxificação, de abaixar sua glicemia, enfim, eu vou falar dos benefícios. Mas é uma estratégia. E é uma estratégia que você pode usar temporário, se você quer atingir um objetivo, ou uma coisa que você vai fazer a cada mudança de estação, como a Ayurveda prega, né, fazer a cada mudança de estação. Ou uma vez por semana. Não é uma coisa que você vai fazer o resto da vida, todo dia, pra sempre, tá? Então, o jejum intermitente, na verdade, é um nome um pouco vago, ele apenas quer dizer intermitente sim e não, né, para e volta, para e volta. E ele tem várias modalidades. A mais clássica é comer numa janela de 6 a 8 horas e fazer jejum entre 16 e 18 horas, né? Você também pode fazer o jejum de 24 alternado, então dia sim, dia não. Então, você para de jantar, isso você faria, acho que uma vez por semana, né? Para de jantar hoje e vai comer só amanhã na janta, né? Ou você pode fazer a dieta que se chama, uma dieta que mimetiza o jejum. Então, ela não é jejum porque você vai comer. Então, 5 vezes na semana, você come seu normal de calorias, 100% das suas calorias. 2 vezes na semana, você vai comer 25% das suas calorias. E aí, isso vai variar de quantas calorias foram calculadas para você, né? Mas a média, 500 calorias por dia. Excelente alternativa para quem trabalha em turno, né? Plantonista, enfermeira, essas coisas, não tem tempo de comer. E aí, quando tá em casa, come normal as calorias. E quando vai para o trabalho, toma um shake, 500 calorias, pá, tá de boa. Então, essas são as modalidades. Quais são os benefícios do jejum? Então, primeiro, ativa processos de detoxificação na célula, de limpeza da célula. Então, se você, a sua célula está constantemente trabalhando, porque você não para de dar alimento, né? Não para de jogar nutriente ali. Ela não, ela tem que processar aquilo, né? Ela não tem tempo de fazer faxina. É igual você, tá muito ocupada, a casa fica suja, desorganizada, né? Então, esses produtos, subprodutos do seu metabolismo normal, cada célula tem sua função, quando ela desempenha a sua função, gera estresse oxidativo, gera umas proteínas extras lá, dá uma quebradinha numa coisa ali, precisa consertar. Então, o processo de conserto se chama autofagia, ou seja, vai comer a ela mesma, né? Ela vai começar a desintegrar aquelas coisas que não precisa mais para eliminar. E diz que em humanos, essa autofagia começa entre 18 e 20 horas e o máximo do benefício seria de 48 a 72 horas. Então, um jejum um pouquinho mais prolongado para ativar isso, né? E aí, no jejum, eles veem que a célula diminui de tamanho e depois, quando você se realimenta, ela volta a crescer, tá? Inclusive, tem estudos que mostram que as células-tronco aumentam depois do jejum, tá? Então, qual o outro benefício do jejum? Você otimiza a sua biologia, porque você está comendo de acordo com o seu ciclo circadiano. Então, você está fazendo jejum à noite e comendo de dia, quando você está mais propício a receber, utilizar, metabolizar todos os nutrientes, né? Você perde peso, óbvio, porque está comendo num período menor. Você começa, depois das 12 horas, que você não tem mais glicose nem glicogênio para queimar, o que precisa? Se você não for comer, seu corpo vai ter que arrumar energia de algum jeito, né? O resto precisa continuar o coração batendo, a cabeça pensando, você andando. Então, ele vai começar a quebrar gordura. Então, você começa a perder a barriguinha, né? Mas, se você mantiver exercício físico, você não perde a massa muscular. Então, marombeiros, não precisa ficar com medo, que vai perder o músculo tão querido e suado que ganhou na academia, tá? Se mantiver o exercício de força, não tem problema. Porque na hora que você for realimentar, você vai botar de novo proteína, caloria e tudo mais, ok? O corpo é inteligente, gente. O povo lá, nossos ancestrais, não ficavam caquéticos, porque passava um período que ficou sem chuva e aí não tinha alimento, ou porque ficou frio demais e não tinha alimento, né? Perde peso, mas depois ganha. Isso num jejum muito prolongado que perde peso, mas um jejum desses, assim, de estratégia, não perde massa muscular, né? Vai perder gordura. Reduz a glicemia, né? O açúcar no sangue. Reduz a insulina. Melhora a sensibilidade à insulina. Essas três coisas são estratégias para tratar e prevenir o diabetes. Tratamento de diabetes com jejum pode ser feito, mas tem que ser feito com supervisão. Você não vai fazer sozinho, porque tem que ajustar a sua medicação, tá? Então, diabéticos aí, pode tirar o cavalinho da chuva de fazer isso sozinho. O jejum reduz a inflamação. Reduz a inflamação por quê? Porque queima gordura, né? Gordura é inflamatório. Também ativa processos anti-inflamatórios nas suas células. Ajuda na saúde do cérebro, na função do cérebro. Por quê? Quando você muda de um metabolismo que queima a glicose para queimar gordura, você produz corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são muito bem utilizados pelos neurônios. Eles gostam muito, tá? E quando você abaixa a insulina também, a insulina pode ser um pouco tóxica para o cérebro, para os neurônios. Você aumenta também aquele fator de crescimento neurotrófico do cérebro, tá? O fator neurotrófico derivado do cérebro. Quando você está de jejum, você aumenta isso. E ele faz as suas sinapses melhorarem, seus neurônios crescerem mais. O que mais? Diminui a fome. Não no começo, né? No começo você vai ficar com fome. Mas depois que você já está adaptado, a sua grelina, que é o hormônio da fome, cai. A sua leptina, que é o hormônio da saciedade, sobe. Melhora a sua sensibilidade à leptina. Por quê? A leptina é um negócio que é um hormônio produzido pelas células de gordura. Aí você pensa, ah, então quanto mais gordo eu for, mais leptina eu tenho, mais saciedade eu tenho. Mas você vê que não é o normal. É porque quanto mais leptina está ali, você fica resistente à leptina, tá? Então as pessoas obesas e sobrepeso têm resistência à leptina. Então elas não perdem aquele mecanismo da saciedade. Tá bom? O que mais? A saúde cardiovascular. Aumenta o HDL, diminui o LDL, diminui os triglicérides. Estratégia excelente. E no tratamento do câncer, um cara que se chama Walter Longo, ele trabalha na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, desenvolveu um protocolo para pacientes com câncer que antes da quimioterapia eles fazem um tipo de jejum que por expor as nossas células a um estresse, o jejum é um estresse, mas ele é um estresse hormético, né? Ele é um estresse bom, porque é pequeno. As nossas células corporais ficam mais resistentes à quimioterapia, então elas não se danificam tanto. E a célula cancerígena, em reverso, fica mais sensível à quimioterapia. Então é uma estratégia que já está sendo usada há muito tempo e funciona, mas é óbvio que pacientes com câncer precisam buscar pessoas que saibam fazer isso, né? Perigosíssimo fazer isso sozinho. E então, com todos esses benefícios, você teria que tomar milhões de remédios para reduzir a pressão arterial, para reduzir a glicemia, para reduzir a insulina, para melhorar a resistência à insulina. Imagina, um remédio para cada coisa, né? E o jejum te dá tudo isso. Então é uma estratégia muito legal. Quem não pode fazer? Quem tem problema psiquiátrico com desordem alimentar, então bulimia, anorexia, compulsão alimentar, porque isso pode ser um gatilho, tá? Mulheres grávidas não deveriam fazer jejum prolongado. Você tem que se manter hidratado, né? Ao longo do jejum. Chá sem açúcar e café sem açúcar, sem leite, sem nada, não quebra jejum, pode tomar. Na hora que você for se realimentar, você quer uma dieta balanceada com proteína, fibra, gorduras, para manter sua glicemia. Se você vai quebrar o jejum, não come só carboidrato, um saco de batatinha, um pão de sal, biscoito, porque isso aí vai te dar problema na sua glicemia, né? Se ficou um tempão sem comer, vai lá e dá um tantão de açúcar. Você perde até mais ou menos os benefícios do jejum, porque aí vai ter pico de insulina, né? Então, o que mais que você quer fazer? Você quer, por que você fez jejum? Você dá uma mudada na sua microbiota. Então, você quer dar prebióticos, que são as fibras, né? Das frutas, das verduras. E você quer dar probióticos dos alimentos fermentados. Então, o chucrute, o kimchi, o tempeh, tofu, né? Coisas fermentadas na sua alimentação. Aliás, a gente deveria comer um alimento fermentado todo dia. E quais são os malefícios do jejum? Porque há alguns, né? Se um jejum prolongado, sem caloria nenhuma, sem nada sendo ingerido, pode fazer a sua... pode criar aquele fenômeno do leaky gut, né? Que é o intestino permeável. Então, mas isso aí só com jejum prolongado. E também ele diminui um pouquinho o metabolismo, porque você está em privação de caloria, seu corpo entende, então ele aumenta o T3 reverso. Mas isso é uma coisa temporária. Em mulheres, acima de 16 horas, aparentemente, não é um número assim muito certo, mas acima de 16 horas diariamente, poderia diminuir o metabolismo. Claro que quando você come, o metabolismo volta a aquecer novamente, tá? Então, isso aqui é uma coisa pra dizer que você não deveria estar fazendo jejum demais, é muito prolongado, todo santo dia. Ele é uma coisa sazonal, pra você dar um reset no corpo, depois você volta a comer normal, sempre respeitando aquela janela de 12 horas, sem comer à noite. E você tem que sempre pensar na realimentação. Então, quando vai comer de novo, que seja bom, né, gente? Que não seja junk food porcaria, claro, pra você não cancelar os benefícios do jejum. Espero que tenha dado todas as explicações necessárias, mas se tem alguma dúvida, é só me mandar um direct. E aí E aí Obrigado.